Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Então muita gente não vai rir das coisas, só porque gosta de China tem que rir de tudo, né? Meu Deus! Falei, tipo assim, o Júlio te bater palmas, foi a surrimante, porque ela tem contado com você, mas foi assim, meio que a gente não pode brincar, né? Tipo, eu não posso querer fazer uma piada e ficar no vácuo, e se eu quiser falar, eu não posso falar, mas ok, eu vou ficar quieto, beleza. A Mayla foi ótima! A Mayla foi uma coisa super alheio, cara. A Mayla não respeita agora! Miga só num preto! Nada! Obrigada! Nada! Queria passar a mão ali naquele tapete, ainda assim como parece que é o melhor. Eu acho que, eu acho que é melhor, eu espero que você não tá melhor. Não respeite, tipo, se eu ligasse eu ia ficar passando.